Basta acreditar, sou teu anjo aqui, Deus vai fazer, o que que ele vai fazer, o milagre Ah, mas vai, dava pra começar o programa e eu tô sentindo no coração o seguinte, hoje eu quero colocar em oração uma pessoa que tá me acompanhando, tá chateadinha aí, eu não sei se é homem ou se é mulher, tá tristinha, é? Me fala a intenção do seu coração, o que é que você tá precisando? Ninguém deu atenção pra você, foi isso? Você tá se sentindo meio assim, excluída, né? Dalsy, você tá falando aquilo que eu tô sentindo, tá com vontade de chorar, não tá? Posso ser sua companhia até as 5 horas da tarde? Você me deixa? Eu te prometo uma coisa, você vai sentir uma paz, uma força, uma coragem nesse coração que você tá precisando Eu sei que você tá precisando Eu sei que você está precisando Vem comigo, estamos ao vivo, hein? São 4 horas e 16 minutos, quase 4 e 17, vamos lá, vai! Olá, meu nome é Ana e sou de Lages, em Santa Catarina Quando eu penso na minha avózinha, lembro de uma frase especial que ela me disse uma vez e que me faz refletir em muitos momentos da vida Ela sempre foi muito católica, devota de Nossa Senhora e não ficava um dia sem fazer as suas orações Como a maioria das crianças, eu não gostava muito de rezar, mas ela nunca desistia Certo dia, fiquei muito triste, pois meus pais estavam brigando muito e eu achava que não iria aguentar se eles se separassem Então minha avó me disse Deus dá o frio, conforme o cobertor, confia, ele jamais nos desampara Essa simples frase me deu forças para não desanimar e confiar que não era eu quem sabia o melhor para os meus pais Mas somente Deus Nos meus momentos de dificuldade, jamais me esqueço de que Deus dá o frio, conforme o cobertor Abraços, Ana Ana, sabe o que você me fez lembrar? Quando certa vez eu fiz uma viagem de ônibus, eu estava sentado ao meu lado, uma mãe com uma criança, sem os movimentos E eu fiquei imaginando o sofrimento daquela mulher E ela me ensinou um negócio muito lindo Eu falei, deve ser difícil para a senhora Falei com todo carinho, com todo amor Ela me disse, difícil não moço É o presentinho que eu ganhei dos céus Deus fala comigo nessa criança Desse jeitinho que essa criança está É minha filha E falou com orgulho, sabe? Com carinho, com amor Naquele momento, gente Eu pensei assim Essa mulher Que aparentemente parece tão frágil Fraca Sim, porque Fisicamente Era estilo assim Madre Teresa de Calcutá Sabe assim, pequenininha E eu vi uma força gigantesca naquela mulher Eu escrevi isso no meu livro A vida é feita de escolhas E eu trago essa experiência Que um dia A vida me deu a oportunidade De conhecer Uma senhora Que aos olhos humanos Parecia sem forças Mas que tinha uma força interna Que eu vi poucas vezes nesse mundo A palavra de Jesus diz assim Não fiquem preocupados com o dia de amanhã O dia de amanhã Trará as suas próprias preocupações Para cada dia Bastam As suas próprias dificuldades Do Evangelho de Mateus Jesus disse que Nenhum fio de cabelo Vai cair da minha cabeça Sem o conhecimento de Deus Se Deus sabe tudo Por que eu vou ficar apavorado? Ah, meu Deus do céu Como é que vai ser? Calma Deus está cuidando Ele sabe aquilo que é o melhor Para você Ele sabe como tirar você Dessa situação Ele sabe como libertar esse filho Que tem dado tantas preocupações Vamos rezar juntos? Hoje eu peço, Senhor Por todos aqueles Que agora rezam comigo Todos aqueles que confiam Na proteção e na presença Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu creio que a Santíssima Trindade Me ampara Me conduz os passos Eu sei que nada acontece Sem o conhecimento De Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso Por isso Eu consagro As situações difíceis As tribulações Ao Teu coração Por isso Eu consagro tudo Ao coração do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Você que está tristinho Está assim Sentindo o coração pesado Quem sabe está olhando Para esse ano de 2020 E está dizendo Nossa, eu passei por tanta coisa Da Alcides Todos nós passamos Mas dentro de nós Tem uma esperança, sabe? Jesus nasceu Para nós Nós Seres humanos Frágeis, pequenos Limitados Mas Jesus está lá Na gruta Dizendo Eu vim trazer esperança Aos corações Que mais precisam Que a luz Da gruta Que a luz De Jesus Que a estrela De Belém Nos inspire Para esse novo ano De 2021 Que está quase Quase começando Sabe o que é o preconceito O preconceito racial É um negócio muito sério Aqui no Brasil Apesar de que Tem gente que fala assim Ah, não tem preconceito Não sei o que Olha, a minha opinião É que tem sim Porque o que eu já vi De situações De preconceito É Em loja Preconceito na rua Já vi preconceito Em restaurante Já vi Já vi E minha amiga Cláudia Tenório Do Vida Melhor Conversou com uma pessoa Que criou uma marca De roupa Para conscientizar As pessoas Sobre essa realidade O preconceito Quer ver só? Vem Então, eu visto preto Nasceu da necessidade Que eu tive Comecei a me olhar Depois de um desligamento De uma empresa Onde eu estava Sendo cotada Para virar aí A próxima Coordenadora E aí Um momento Que eu não estava esperando A empresa Optou pelo meu desligamento Meio que sem explicação E aí eu comecei A me questionar Se de fato Outras crises Que tem por aí Outros pretos Não estavam como eu Sendo podados Da oportunidade De estarem Em cargo de gestão Em cargo de destaque Por conta Da nossa pele A gente vive Num país Que a gente sabe Que é extremamente racista A nossa estrutura social É racista E as pessoas Por vezes Fazem com que aquilo Fique um pouco velado Mas nas ações A gente percebe Então, meu desligamento Até hoje Não teve uma explicação As pessoas Que trabalhavam comigo Sabiam o meu empenho Sabiam das minhas entregas Não conseguem entender O que é do meu desligamento E eu comecei A me questionar E comecei a criar Que o preto Que o preto nasceu Quase como uma confissão De igualdade Quem nunca vestiu preto? A gente perguntar Quem nunca colocou o preto? E eu queria que soasse Dessa forma A gente fica criando O tempo todo Movimentos Para que as pessoas Entendam A nossa importância E nos dêem a devida importância O devido respeito O devido valor São ideias criativas Assim que vão ajudando Também nesse processo De conscientização Agora eu queria trazer Dentro dessa temática De preconceito Informação Há uma santa Chamada Josefina Baquita Uma mulher africana Que foi capturada E vendida Como escrava Depois de alguns anos Uma família italiana Soube daquele caso E acabou libertando Josefina Baquita Gente Eu estou falando De algo que aconteceu No século XIX E início do século XX Ou seja Não faz tanto tempo assim E essa mulher santa Se tornou freira Acabou falecendo No convento Na metade do século passado Eu vou pedir agora A intercessão De Santa Josefina Baquita Que livre o nosso mundo De todo preconceito De todo racismo De tudo aquilo Que não é de Deus Se você tem no coração Uma mágoa Porque em algum momento Você se sentiu Menosprezada Menosprezado Você se sentiu Deixado de lado Por causa do preconceito Reza comigo agora Santa Josefina Baquita Ora por nós Intercede junto ao Senhor Para que cresçamos No amor A todas as criaturas Sem distinção De raça De cor De situação social De idade Que pratiquemos sempre As virtudes da fé Da esperança Da caridade Pede agora Pede agora ao Pai Santa Baquita As graças Que mais necessitamos E se o meu coração Em algum momento Em algum momento Houve ressentimento Que o meu coração Que o meu coração Seja curado De toda a dor E sofrimento Causados Pelo preconceito Assim seja Amém É um monstro grande Pisa forte Toda a pobre inocência Dessa gente É interessante observar Dentro da igreja católica Tem santo De toda forma Eu estava me lembrando Desses dias Tem por exemplo São Paulo Miki E os seus companheiros Asiáticos Morreram lá no Japão Tem por exemplo Aquele Juan Diego Aquele indígena Mexicano Que viu Nossa Senhora Falou com ela É Tem aqui no Brasil também Santa Dulce dos Pobres Japonês Ó Você não tem ideia A variedade de santos Que nós temos Dentro Da igreja católica Da igreja católica E eu queria que você Cada vez mais Se aproximasse mesmo Com informação E ao mesmo tempo Com fé Sabe Pra você ir crescendo Dia a dia E ajudando você também A ser mais de Deus Que todo preconceito Caia por terra Que tudo aquilo Que é preconceito Caia por terra Não tenha espaço Entre nós Tem pedidos de oração Pede pelo meu filho Vocês Vamos lá Eu quero pedir nesse momento Por todos os casais Por todas as famílias Por aqueles que desejam Viver numa harmonia melhor Aqueles que desejam Ter mais paz Aqueles que desejam engravidar Maria passa a frente De cada uma dessas situações Vem em socorro mãe Eu creio Junto ao teu filho Jesus A senhora pode tudo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso bem entre Jesus Viver a luz Cuida do meu coração Viver a luz Viver a luz Cuida do meu coração Viver a luz Nossa Senhora Viver a luz Cuida do meu coração Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora sabe da dor e do sofrimento de cada coração. Nossa Senhora sabe das coisas que você está vivendo. Nossa Senhora sabe das suas inseguranças, dos seus medos. Nossa Senhora sabe que precisa passar à frente das muitas situações que você não consegue resolver. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, cuida do nosso povo brasileiro. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, cuida dos casais que sofrem, cuida dos filhos que dão dor de cabeça para essas mães, e elas se sentem muitas vezes sozinhas, desamparadas. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, e as gerações te proclamar, agora eu também direi, Tu és bendita, Oh, Mãe de todas as graças, Tu és bendita, Oh, Mãe de todas as graças, E Nossa Senhora está cuidando dos corações, e está cuidando de você, pode ter certeza. E eu estou aqui para continuar em oração, mesmo que a sua luta esteja sendo tão grande, eu quero fazer companhia para você. Eu não quero mais que você sofra, mas não quero mesmo, eu quero ser a sua companhia. Você pode me acompanhar às 11h15 da manhã, às 4h15 da tarde, e pode também me acompanhar à meia-noite, aqui pela Rede Vida. Certo dia, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse, Eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês não mudarem de vida, e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu, é aquela que se humilha, e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quem é o mais importante? Essa foi a pergunta de Jesus, né? Quem é o mais importante para Deus? Quando fizeram essa pergunta para Jesus, o que ele fez? Ele pegou uma criança no colo, e ao pegar essa criança no colo, disse assim, Quem não se tornar como essa criança, não vai ter lugar junto de Deus, não. A lógica de Jesus é completamente diferente da nossa. O mais importante entre nós, em geral busca-se sempre o lugar de destaque, né? Jesus disse, Deve ser o último. O mais importante para Jesus, se coloca a serviço dos outros. Reza comigo, pedindo esse coração simples. Reza uma dezena do texto da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos pecados do mundo inteiro. Por todos aqueles que, nesse momento, fazem parte das minhas orações, porque eu sei que estão sofrendo, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Me dê, nesse momento, a intenção, o pedido que você tem, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está mais precisando, me deixa levar até o coração de Nossa Senhora, até o coração do Seu Filho, Jesus. E eu peço que, nesse momento, o Sagrado Coração de Jesus cuide das dores e dos sofrimentos desse alguém que agora reza comigo. Assim seja. Vai sentindo essa paz, esse presente dos céus para você, você estava merecendo um momentinho de oásis no meio desse deserto repleto de agitação, de problemas e lutas. Vem comigo. Dalsídio, eu peço orientação. A ex-mulher do meu filho pediu separação e preferiu namorar uma mulher. O meu neto sofre com isso. Ele é muito revoltado, está obeso. O meu filho já iniciou um novo relacionamento, mas, mesmo não dando certo, ele está pensando em casamento. Isso não vai acabar bem. Meu filho é cabeça dura. Eu já orientei, mas ele não me ouve. O que é que eu faço? Vou só te dizer uma palavrinha. Sabe o que está faltando nessa família? Calma e sabedoria. O seu filho está prestes a entrar em um novo relacionamento, mesmo sem estar bem e seguro disso. Ou seja, a possibilidade de dar errado, você sabe que é grande e você tem consciência disso. O seu neto está sofrendo com tantas mudanças. Primeira coisa, vai levar esse neto ao médico para que ele tenha um bom acompanhamento em relação à saúde dele. Nem tudo depende de você, filha. Nem tudo você consegue resolver. Coloque-se em oração nesse momento comigo e peça a proteção dos anjos. São Gabriel, arcanjo, anjo da anunciação das boas notícias, mensageiro de Deus. Eu peço por essa família que está precisando de discernimento, por essa família que está precisando de sabedoria. São Gabriel, cuida, intercede junto a Deus. Coloca os teus anjos aqui e na casa desse alguém que me escreveu. E na casa daqueles que agora estão confusos, tristes, desorientados. Isso eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz. Estou esperando você a meia-noite. Tchau, tchau. Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Amém.